Olá, muito obrigado por sua companhia nesta semana aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Todos os dias nós estamos aqui na TV Aparecida informando e evangelizando graças à generosidade dos filhos e filhas de Nossa Senhora que fazem parte da família dos devotos. E somos muito gratos por isso. Siu na nossa família e seja um benfeitor do Santuário Nacional, ligue no 0300 210 1210. Nós mostramos aqui os acontecimentos das paróquias e dioceses de todo o Brasil graças aos agentes de pastoral que enviam as sugestões de notícias para o nosso e-mail. Envie as notícias de sua comunidade também, aparecidainteressa.com.br. Hoje a igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria das Dores. Meditamos sobre o seu gesto de permanecer junto ao seu filho Jesus até o último instante no Madeiro da Cruz. Em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, fiéis estão reunidos saudando a Mãe da Soledade e a Bianca Lawa está acompanhando este dia especial. Olá, Bianca. Boa tarde. Qual o significado de soledade? Boa tarde, Tarek. Boa tarde também para todo mundo aí nos acompanhando. O significado de soledade é solidão. Bom, solidão por quê? Porque Maria, quando Jesus morreu, Maria acabou ficando solitária, não é mesmo? E é exatamente por conta desta solidão que a gente sempre pensa, não é mesmo? Quantas solidões a gente vive na nossa vida, quantas tristezas a gente vive na nossa vida, quantas dificuldades a gente se sente solitário. Porém, é a partir dessa solidão, é a partir também deste momento de solidão que a gente vive, que a gente floresce. E é exatamente isso que significa, inclusive, o Andor que está fazendo a procissão neste momento, né? A gente tem a possibilidade de mostrar para vocês aí algumas imagens da procissão que está acontecendo neste momento. A imagem de Nossa Senhora da Soledade saiu pelas ruas já, saiu agora às 5 horas da tarde, pelas ruas aqui da cidade. E vai chegar aqui também, na esplanada, por volta das 18 horas, para acontecer a celebração de encerramento, né? E justamente, ela está numa rosa. Pois é, é a rosa, é o perfume da rosa. Maria é a rosa, o perfume que nos inspira, que nos alegra. E também, Maria é, são as pétalas que estão ali, que nos envolvem, não é mesmo? Para que a gente possa florescer, nascer novamente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da nossa solidão. Por isso, é muito bonito este título. Aliás, é um dos títulos também dados a Maria e também, inclusive, faz alusão à Nossa Senhora das Dores. Porque são as dores de Maria, sem dúvida nenhuma. A dor da solidão de Nossa Senhora é uma dor muito grande e a gente se sente muitas vezes nessa solidão também. Por isso, façamos esse pedido para você aí agora, que você possa entregar a sua solidão no colo de Maria, nas mãos de Maria. Porque ela vai acolher e, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar nos momentos de solidão. Nesse momento, já está aqui, ó, na esplanada, alguns devotos esperando a procissão chegar, para poder também recepcionar a imagem de Nossa Senhora da Soledade e participar dessa celebração de encerramento às 18 horas. E, Tariq, a gente sabe que muitas são as pessoas que estão aqui também entregando todas as suas dores à Nossa Senhora. É muito bonito poder ver essa fé, essa devoção aqui em Bom Jesus da Lapa. Volto com você aí no estúdio, porque a gente fica emocionado de poder ver aqui toda essa fé, essa devoção e ver também quantos devotos se sentem amparados no colo de Maria. Muito bonito mesmo ver essa devoção do povo de Deus, né, que se entrega, que se coloca no colo de Maria. Bianca, muito obrigado, viu, pela cobertura que você fez durante todo este dia aqui para a gente. Uma bonita festa aí no Bom Jesus da Lapa. E agora, então, eu vou lá para o sul do Brasil, porque eu vou falar com a Camila Moraes. Olá, Camila, olha só a nossa equipe, que bonito, gente. Dois pontos diferentes do nosso país para mostrar a fé do nosso povo. Camila, conta para a gente por que você está aí em Santa Paulina, em Nova Trento, né, Santuário de Santa Paulina. Oi, Tariq, uma boa tarde para você e para todo mundo que está em casa acompanhando a Aparecida Interessa ao Brasil. A gente está aqui em Nova Trento porque é aqui onde viveu, cresceu Santa Paulina, a primeira santa do Brasil. Aqui atrás vocês estão vendo o casebre, que é uma réplica de onde Santa Paulina trabalhou e por muitos anos, né, cuidando daquela mulher cancerosa. Esse é um espaço muito bonito aqui do Santuário de Santa Paulina, mas quem vai contar para a gente e explicar um pouco também do trabalho que fez Santa Paulina, aqui é a casa, então, onde morreu a cancerosa que Santa Paulina cuidou, é a irmã Viltrudes, ela que é a irmãzinha da Imaculada Conceição. Irmã, boa tarde, queria que a senhora explicasse para a gente, então, essa casa, o significado dessa casa. Bom, quando a gente fala do Santuário, a gente só entende porque existe essa casa, que no início o casebre era justamente aqui. Hoje é a nossa capelinha da casa das irmãs, então o casebre foi transportado para facilitar a visitação, mas de início era aqui. E era assim, nessas dimensões, seis por quatro, quando elas vieram no dia 12 de julho de 1890, lá do monumento da casa paterna até aqui, elas vieram as duas, trazidas pelo pai de Amábila e o irmão, num carro de bois, e junto com a enferma, Ângela Lúcia Viviani. Cuidaram dela durante três meses e meio, mais ou menos, depois ela faleceu, mas faleceu assim, tranquila, em paz, contente, reconciliada com Deus e com as pessoas. Depois elas continuaram a cuidar de outra sexagenária, depois de crianças abandonadas, que muitas mães faleciam e davam as filhas para a Paulina cuidar. Inclusive, uma que eu conheci, que é irmãzinha, irmã Teodomira, que ela foi doada pela irmã da Amábila para que ela cuidasse quando ela faleceu. A mãe faleceu, foi dada para ela depois, ela cuidou e ficou irmãzinha. Eu a conheci e faleceu lá em São Paulo. Agora, irmã, para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco desse significado do trabalho que fez Santa Paulina, irmãzinha é justamente essa forma caridosa e carinhosa que Santa Paulina também tinha com todas as pessoas. Sim, ela teve esse carisma, esse jeito de ser sensível, disponível para cuidar das pessoas, mas o fato do nome irmãzinha não veio por causa disso. Veio do bispo que trocou o nome justamente quando achou que ela deveria ser, converter-se, ser mais humilde e tudo, e trocou o nome da congregação também. E aí ficamos nos chamando irmãzinhas da Imaculada Conceição, porque antes nós éramos filhas. Quando Nossa Senhora lhe aparece em sonho, lhe pede, é meu desejo que comeces uma obra, trabalhar pela salvação de minhas filhas. Então, ela se nomeou primeiro filha da Imaculada Conceição, depois mudou. Obrigada, viu, irmã, por toda essa explicação e contar para a gente um pouco desse trabalho tão bonito que Santa Paulina fez e deixou como legado. Obrigada. E aqui é que tudo começou. A congregação inicia aqui, elas ainda não eram religiosas, depois elas fazem os votos em Nova Trento, mas aqui a gente considera o berço da congregação. Um lugar de muita energia positiva, que estimula muito a gente para ir adiante e vencer as dificuldades. Isso mesmo, obrigada, viu, irmã. E olha, está bem registrado aqui, ó. Nunca, jamais, desanimeis, embora venham os ventos contrários. Amanhã tem sábado no Santuário às 10 horas da manhã, direto aqui da Terra, no Brasil de Santa Paulina. Então, você é o nosso convidado a acompanhar um pouco aqui do Santuário de Santa Paulina. Tariq, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Camilo. Uma ótima tarde para você. Vamos todos acompanhar o sábado no Santuário Especial, então, direto de Nova Trento. E olha só, gente, de 4 a 29 de outubro irá acontecer no Vaticano a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Neste Sínodo da Sinodalidade, onde nossos pastores estão empenhados em buscar uma igreja cada vez mais participativa, que vive em comunhão, em estado permanente de missão, os leigos terão um papel importante. Com o tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, o Papa Francisco, através do Sínodo dos Bispos, convoca os cristãos a trilhar um novo caminho, o caminho da sinodalidade, ou seja, caminhar juntos. Neste Sínodo, o Papa Francisco procurou valorizar o protagonismo leigo. Agora, as tomadas de decisões na igreja, seja no presente ou para o futuro, vão passar cada vez mais a ter a participação de todos. Conversamos com duas mulheres leigas que representarão o Brasil no Sínodo. A Sônia e a Cristina, ambas muito atuantes e com papel de destaque. Elas vão ter direito, inclusive, a voto. A primeira coisa que veio no meu coração foi eis-me aqui. Estou pronta para responder a esse momento que a igreja precisa, me impede enquanto leiga, cristã leiga na igreja. Depois, também, um outro sentimento que veio muito forte em mim é essa de uma responsabilidade. Porque para esse processo do Sínodo, houve várias iniciativas de escuta, de trazer momentos. Então, assim, nós temos uma pauta muito extensa do que saiu desse Sínodo aqui no Brasil, na fase continental. Então, é alegria, mas, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Consciente da mesma responsabilidade, a Cristina também espera ansiosa o momento. Então, o coração está acelerado, feliz, né? Porque é uma honra, uma alegria, de fato, ser escolhida para participar do Sínodo. Especialmente sendo uma primeira oportunidade, né? E participação de leigos, de mulheres, inclusive com possibilidade de voto também. Enquanto mulher, leiga, negra, eu levo todos os clamores dessa minha identidade, né? Mas também clamores outros que a gente leva com a gente a partir desse processo de escuta que foi feito e que a gente tenha a responsabilidade de fazer com que esses clamores sejam escutados e que a gente possa dialogar sobre os mesmos. A sinodalidade é a recuperação da tradição da Igreja Católica, que no primeiro milênio tinha práticas que partiam do povo de Deus, prática de escuta, de discernimento, de elaboração de decisão. Hoje em dia, Francisco nos convida a exercer esse caminho, a ser uma igreja sinodal, e, portanto, devemos recuperar essa tradição. O laicato é o objeto fundamental no processo sinodal. Não somente somos a maioria da Igreja, como também aqueles que levam o plano sinodal até as nossas comunidades. Quando falamos de sinodalidade, falamos de ter feito conhecido o sujeito da Igreja com Igualdade de Deveres e Direitos. Igualdade de Dereitos e Deveres. Belo recado deste VT. Muito obrigado pela sua companhia. Até segunda-feira. Um bom final de semana.